Ok, vamos lá. Essa é a túnica icônica do Capitão Jack. Ele arrasa com esse figurino. O verdadeiro Codalê. O quê? Isso é bem mais do que adereços e figurinos. Essa é uma verdadeira relíquia do cinema. É sim. Igual a mim. Estes artefatos históricos ajudam a contar a história de como esses filmes foram feitos. É história. É a minha infância todinha. E como fã... Tá com seu cheiro? Sem comentários. De alguma forma, eles fazem você sentir como se fosse parte daquela história. Isso é o que eu tô pensando? O baú azteca original que foi usado no filme. Uau. Esse é um de dois insetos de stop motion. Tá muito mais leve. Isso é incrível. Sem dúvidas, uma das peças mais bonitas que eu já vi. Ah, vai ser um filme de pirata. Você volta no tempo. Vocês criaram um mundo que vive e respira. Nenhum filme jamais havia tentado algo assim. Era o trabalho dos sonhos. Penso nisso todo dia. Você volta no tempo. Você volta no time. Obrigado.